No saio de hoje, Super Mario Bros. procurando Dolly e MacGyver. A rede de fast food vai oferecer novos brinquedos do game, como o brinde do Maclunch feliz. Isso vai ocorrer em novembro, mas não tem uma data confirmada. A promoção chega um mês antes do lançamento de Super Mario Run, que chegará para iOS e posteriormente para Android em 2017. A IW divulgou um novo vídeo de Procurando Dolly com rascunhos de cenas deletadas do filme. O material mostra o que aconteceu com a gangue do tanque que apareceu em Procurando Nemo e terminou longa presa em saquinhos de plástico. O vídeo revela que os peixes conseguiram se livrar dos saquinhos e estavam planejando um tipo de missão impossível. Procurando Dolly ultrapassou a biliteria mundial de um milhão de dólares. A versão em DVD e em Blu-ray chegará em 17 de novembro deste ano. A CBS acabou de encomendar uma temporada completa de MacGyver. O debut da série foi a maior audiência em 11 anos. Nos Estados Unidos, produtoras apresentam um episódio piloto para um canal, que pode dar ou não sinal verde para um episódio piloto. Se o primeiro episódio foi aprovado, a emissora encomenda outros três. Se esses três forem bem de audiência, chega a encomenda para mais seis. Só depois que as séries podem produzir uma temporada completa. MacGyver não tem previsão de estreia no Brasil. Essas foram as informações do Saiu de hoje. Não se esqueça também que temos informações sobre The Walking Dead, Homem-Aranha, Liga da Justiça, Pokémon GO. Só assisti os outros vídeos do Saiu. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Dê um curtir nesse vídeo para ajudar na divulgação do canal. E não se esqueça de se inscrever no canal também. E até o próximo Saiu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho